Entrevista com o treinador Argel Fux, o Botafogo se prepara para o duelo contra o Paraná neste sábado às 19h no Estádio Santa Cruz. Argel, primeira pergunta, sem citar jogadores e posições, o time será bem diferente dos últimos jogos para enfrentar o Paraná com a necessidade de vencer? Se nós tivéssemos empatado lá com o Paraná, com o São José, desculpa, tivéssemos perdido, tivéssemos ganho, a nossa responsabilidade sempre seria a mesma, de fazer o dever de casa, de buscar uma recuperação. E o time nós temos já uma equipe base, uma espinha dorsal definida, claro que às vezes você vai trocar uma ou outra peça, às vezes por lesão, às vezes por suspensão, às vezes pela estratégia técnica desse determinado jogo. Então, nós não vamos mudar muito assim, não. Nós temos essa espinha dorsal definida e em cima dessa espinha dorsal a gente pode sim fazer uma ou duas alterações visando a estratégia que a gente vai usar nesse jogo. Argel, a próxima pergunta é para você projetar esse duelo contra o Paraná. O Botafogo venceu o Paraná no jogo de ida, 1x0, na segunda rodada do primeiro turno e agora o jogo contra o Paraná no Estádio Santa Cruz. Bom, o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Se você analisar principalmente o repertório fora de casa das equipes, é muito equilibrado. O Novo Horizontino tem sete pontos que ganhou fora de casa, o Ituano sete pontos, o Ipiranga ganhou seis pontos fora de casa, nós ganhamos quatro pontos fora de casa, o Figueirense ganhou dois pontos fora de casa. Então, há uma dificuldade muito grande. O campeonato é muito duro, é muito difícil. E o Paraná é uma equipe forte, uma equipe competitiva, que fez um bom jogo no primeiro turno lá contra o Mirasol lá fora de casa, jogou bem contra o Oeste fora de casa, conseguiu agora empatar o jogo num jogo igual com o Ipiranga. Então, a gente espera uma dificuldade muito grande, uma dificuldade como foi o primeiro jogo lá, na segunda rodada do primeiro turno lá em Curitiba. É um adversário de qualidade, adversário que mudou algumas peças, mudou o seu treinador, tem outra estratégia, tem outra mentalidade, é diferente. Então, a gente espera um jogo muito difícil, um jogo duro e a briga de cachorro grande. O Botafogo é grande, o Paraná é grande. Então, é um jogo muito difícil. Nós precisamos fazer prevalecer novamente o fator casa, que é importante dentro da competição, e buscar a nossa recuperação dessa última rodada que nós tivemos. Agel, você conta com o Walter para esse jogo contra o Paraná? E aproveitando, Bruno Santos, o Dentinho, já merece uma chance de sair como titular. E você vê o Rafael Marques com as mesmas características do Neto Pessoa? Bom, sobre o Walter, o Walter está tratando, ele está com uma pancada no joelho. Vamos ver, vamos aguardar, vamos esperar. Eu não sou médico, o médico vai dizer se ele tem condições físicas para ir para o jogo ou não. Agora, o que a gente pensa é que o jogador precisa estar 150%, não é nem 100%, porque um jogo desses não dá para você entrar meio pau. Você tem que entrar com toda a sua força. Então, nós estamos decidindo ainda, tem tempo ainda para o momento do jogo, a gente vai decidir em conjunto com o departamento médico. E a palavra final sempre é do médico, até porque é ali que vai ver se o jogador tem condições totais para jogar ou não. Sobre o Bruno Santos, é um jogador que vem buscando espaço, é um jogador que entra, faz gol, entrou, deu passe, pagou, vem fazendo assistência. É um garoto, mais um garoto da base. Nós temos aí 16, 17 jogadores da base dentro do nosso plantel. Poucos times hoje têm isso. Então, isso é uma coisa muito importante, esse trabalho que o Botafogo faz, essa mescla de jogadores experientes com os jogadores da base. E aqui ninguém tem cadeira cativa. Quem estiver bem vai jogar. O campeonato é longo, nós temos problema de suspensão, de lesão, de cartão, de estratégia de jogo. Eu, particularmente, estou gostando do Dentinho, porque ele está entrando bem. Ele tem feito bem o corredor do lado esquerdo. Ele é um jogador extremamente rápido, veloz. Tem um contra um. É uma grata surpresa. Trabalhou para isso. Está buscando um espaço dentro da equipe. E eu não tenho dúvida nenhuma que daqui a pouco ele vai acabar jogando. Porque o trabalho dele, ele entra bem um jogo, entra bem outro, dá passe, faz gol. Daqui a pouco o jogador se escala. Aqui com nós é dessa forma que a gente trabalha. O jogador que se escala. Então, nós temos uma fórmula de trabalhar aqui. Quem estiver dentro, corre muito para ficar sendo titular a cada jogo. Quem estiver fora, corre mais ainda para buscar uma oportunidade. E a gente quer essa disputa sadia entre eles. É importante que vai elevar a qualidade do nosso time. Rafael Marques. Rafael Marques é um jogador que desde o dia que eu cheguei aqui, já vão lá quatro, cinco meses que eu estou aqui no Botafogo, desde o Campeonato Paulista. É um jogador altamente profissional, um jogador altamente comprometido com o clube, com o grupo. Um jogador líder dentro do campo. É um dos capitães que nós temos. E é um cara rodado, um cara que tem experiência, que jogou em tudo que é lado. Não tive oportunidade ainda de botar ele para sair jogando. E o futebol é assim. Quando ele esteve bem, ele acabou tendo uma lesão. Se recuperou, depois teve uma outra pancada. Teve alguns azares, digamos assim, em termos de lesões. Mas hoje é um jogador que está inteiro. Hoje ele se encontra na melhor forma física, na melhor forma tática, técnica. Fez um segundo tempo muito bom lá contra o São José. A partir da entrada dele, a partir da entrada do Tavares, do próprio Emerson, o nosso time mudou de panorama. Fizemos um segundo tempo lá muito bom e um segundo tempo ruim. Então, sem dúvida nenhuma. Eu espero dar uma oportunidade para o Rafael, para ele começar de início, para ele mostrar as suas qualidades, que a gente sabe o que ele tem, para ele nos ajudar. Então, não tenho dúvida nenhuma que tem o Rafael, tem o Walter, tem o Edgar. O Neto está suspenso. O Paraíba está ainda com essa lesão na coxa. Deve voltar no jogo contra o Mirasol. Temos a volta aí do Dudu. Quem sabe o Dudu vai nesse jogo. Seguramente, no próximo jogo, ele já deve estar contra o Mirasol, para ser uma opção. Então, a gente está bem tranquilo aqui, porque a gente trabalha com muita honestidade e olho no olho com os jogadores. Eles sabem que não tem cadeira cativa. E eles sabem que, para continuar no time, tem que estar produzindo, tem que ter performance boa, tem que estar ganhando. A partir do momento que você perde, você dá o direito do treinador trocar alguma outra peça. Você está direito ao treinador trocar a estratégia de jogo. E os jogadores assimilam isso muito bem. Porque eles sabem que tem um cara aqui que é justo, que vai jogar quem estiver bem. Não interessa se é o Dentinho ou é o Dudu, que tem 19 anos, 20 anos, ou é o Rafael Marques, ou é o Bolt, ou é o Walter. Não. Aqui a gente não trabalha. A gente trabalha com performance. E a performance do jogador, independente de ele ser experiente ou não experiente, rodado ou não rodado, famoso ou não famoso, ganhar muito, ganhar pouco. A gente não leva isso em consideração. A gente leva a performance e o momento. E a gente vai botar o que a gente tem de melhor. Os jogadores que realmente estiverem 150% na parte tática, na parte física, na parte técnica. Nós tivemos uma semana desgastante. jogamos lá no domingo, num campo que prejudica muito a parte física. Os jogadores chegaram com muita dor aqui. Tivemos treino na terça, na quarta, na quinta. Perdemos um dia. O jogo vai ser amanhã, no sábado. Então, tudo isso a gente tem que manejar, tem que acertar. E ainda nesse meio percurso, às vezes, tem alguns problemas que acontecem, de ordem médica. e a gente precisa também contornar isso. Mas são coisas que acontecem. Coisas corriqueiras dentro do futebol. O importante é que a gente vai chegar muito forte amanhã. Vamos fazer um jogo dentro do nosso DNA, com padrão, com respeito ao adversário, com estratégia, com equilíbrio. E temos 95 minutos para correr atrás da vitória. A gente ainda baseado no jogo contra o São José, o Fabão entrou no final do jogo e o Emerson entrou no segundo tempo e mudou a equipe. Você vai utilizá-los como titular desses dois jogadores? E como está a situação do Vitor Bolt? Você conta com ele ou ele deve ser liberado para acertar com clubes como o Havaí, que teria se interessado por ele? Veja bem, o Bolt é um cara que fantástico, foi meu jogador lá no Goiás, um dos capitães do time também. E aqui a gente não vai segurar ninguém, como a gente nunca segurou nenhum jogador. O Renatinho teve uma proposta para ir, achou interessante, foi. O Vinícius Kiz teve uma proposta para ir lá para o Remo. Acabou indo. O Vitor Ramos a mesma coisa. Então a gente não vai segurar nenhum jogador. O Bolt é um jogador que tem uma história muito bonita aqui dentro do Botafogo. Foi um cara que está há muito tempo aqui, um dos jogadores que tem mais número de jogos nas costas aí desse grupo que está aí. então tem respeito muito grande. Existe a possibilidade em alguns clubes, a decisão sempre é do jogador. A gente não vai se opor a nada. O Bolt, como jogador dentro do nosso grupo, tem entrado em alguns jogos, tem jogado em alguns jogos, tem sido e é um dos capitães da equipe. É um jogador altamente profissional, um jogador altamente competitivo, um jogador que gosta de ganhar, é um jogador que tem dado o seu melhor. É claro que existe uma competição entre eles e a gente está muito bem servido ali. Tem ele, tem o Emerson, tem o Djalma, tem o John, tem o Caetano, tem o próprio Caju, o João Pedro que joga ali. Então, a disputa entre eles que vai colocar eles no time ou não. Mas eu conto com o Bolt, como sempre contei. Ele é um profissional do clube, é um profissional ativo, o clube paga ele. E ele é altamente profissional. A partir do momento que a gente entender que vai usar ele meia hora, quarenta minutos, meio tempo, um tempo. E ele tem dado essa resposta muito boa no jogo do Ituano que ele entrou e entrou muito bem no jogo. Principalmente quando a gente precisa acalmar um pouco o jogo, precisa ter um poder de marcação maior no meio campo, ter uma experiência maior. E o Bolt entra. Então, eu estou muito tranquilo a isso. O jogador não me procurou. Pessoas lá do Havaí me ligaram perguntando da situação do Bolt. E eu, muito claramente, falei que eu conto com o jogador. Agora, isso é uma decisão muito pessoal do jogador. O jogador que tem que ver o que é bom para ele, para a carreira dele. O Bolt tem contrato aqui até o final. Tem que ver o que o Havaí, ou outro clube, ofereceu para ele sair daqui. Então, isso sempre passa pela decisão da cabeça do jogador junto com o seu empresário. E aqui a gente não vai dificultar a saída de ninguém. Nós queremos o jogador com a cabeça aqui, trabalhando, treinando, comprometido. E isso, o Bolt está cada dia que ele aparece aqui. O Bolt é um cara que é muito profissional, comprometido, altamente líder dentro do grupo. Os jogadores gostam dele, jogador experiente. Já trabalhou comigo lá no Goiás. Então, a gente sempre quer o bem do jogador. E isso é uma coisa que eu deixei bem clara para o Bolt. Bolt, você define o que você quer, se você não quer, me avisa. a gente conta com você. Quero deixar bem claro isso, falei isso para ele. Entendeu? Agora, ele que tem que definir a vida dele. Ele está feliz aqui, ele gosta daqui. Então, o futebol é dessa forma. Como a gente sempre conduziu todos os processos aqui do Vitor Ramos, do Renatinho, do próprio Vinícius Kiss. Então, a gente trabalha dessa forma. Mas, uma coisa que eu posso deixar bem sublinhada. ele está muito comprometido aqui. Ele está muito focado aqui em buscar essa classificação, posteriormente, brigarmos pelo acesso. É isso que nós temos que pensar. E todo mundo tem esse pensamento. Os jogadores aqui, eu estou muito satisfeito pelo profissionalismo que eles têm, pela entrega que eles têm. Jogar bem, jogar mal, uma partida ou outra faz parte do futebol. Mas o importante é o comprometimento, é importante a atitude, é o comportamento dos jogadores. E os jogadores têm tido um comportamento exemplar aí na parte de profissional, na parte de entrega, de comprometimento com a instituição. E o futebol é assim. Nós temos que sempre pensar na instituição. Nada e ninguém é maior do que a instituição. Nem jogador, nem treinador, nem diretor, ninguém. A instituição, daqui 500 anos, vai existir. O Botafogo vai existir. O Botafogo, o futebol clube vai existir daqui 500 anos. Então nós temos que nos preocupar com isso. Sempre deixar esse tipo de legado de profissionalismo. Sobre o Fabão e o Emerson? Sobre o Fabão e o Emerson, são jogadores que estão trabalhando, estão treinando, entraram bem lá no jogo. O Fabão é um jogador que saiu por uma lesão, não saiu por questão técnica. Acabou tendo uma lesão aqui no jogo com o Mirassol. Fez um belíssimo campeonato paulista, o Fabão. Foi uma das belas surpresas. quando eu cheguei aqui, a defesa do Botafogo passava por problemas. Era a pior do campeonato paulista, se eu não me engano. E o Fabão nos ajudou muito. Junto com o Vitor Ramos, com o Matheus, com todos os outros. Teve a lesão. O Ian entrou, entrou bem. Aí o futebol é assim. O campo lá, era um campo muito duro, difícil para jogar. O Ian já estava com um pouco de dor. e para a gente dar um pouco de ritmo de jogo para o Fabão também. Pensando que daqui a pouco num futuro próximo ele possa novamente ter uma oportunidade. Pensando em uma outra estratégia de jogo. Eu sempre digo isso, é o jogador que se escala. O Emerson entrou muito bem. O Emerson já teve bem. Aí teve problemas físicos. Parou, saiu, demorou para recuperar sua condição física. Hoje está cavando um lugar na equipe. Está buscando um lugar na equipe. Está entrando bem. Já tinha entrado bem aqui com o Ituano. entrou lá muito bem. Nós queremos isso. Nós queremos essa competição. Nós não vamos deixar nenhum jogador na zona de conforto. Aqui ninguém pode se acomodar. Nem eu me acomodo. Todo dia eu estou trabalhando para ver uma coisa melhor. Onde a gente pode melhorar, onde a gente pode trazer um conteúdo melhor, trazer uma condição melhor. Então eu particularmente não faço isso com os jogadores. Não é dessa forma que eu faço o gerenciamento de atletas, gerenciamento de pessoas dentro do vestiário. Nós queremos todo mundo trabalhando todo mundo buscando, todo mundo dando mais. E o Emerson entrou bem, o Fabão entrou bem, o Santos entrou bem, o Rafael entrou bem. E é isso que a gente quer. Eu quero que o jogador arrume problema bom para o treinador. Porque esse é o problema bom. Hoje em dia está muito difícil a gente levar 20. A gente só leva 20 fora de casa. Dentro de casa a gente convoca 22. Aí melhora um pouco. Mas mesmo assim, para você levar 22, você deixa o jogador fora da lista que o jogador está treinando muito, que o jogador está jogando muito. Só que o titular que está no lugar dele está jogando muito também. Então, a gente tem que ter essa coerência, tem que ter essa metodologia de merecimento, de conquista, de buscar o seu lugar. E os jogadores entenderam muito bem a nossa forma de trabalhar. e se a gente dá 10 minutos, os caras vão lá e morrem em 10 minutos. Se der 45, eles vão fazer chover. E se der 1 minuto, eles vão lá e vão se entregar, vão deixar tudo que podem deixar. Então, a gente sabe que é dessa forma. E para mim é legal porque me deixa muito cômodo e é um problema bom. Aquele problema de qualidade, de não só quantidade. Nós temos aqui qualidade e quantidade. Nosso time se equivale muito parecido dos outros. Não somos nem melhores que os outros e nem piores que os outros. Nós estamos no nível dos outros. E jogo a jogo a gente está buscando aí o nosso objetivo que é a classificação.